No prédio em que moro, todos os apartamentos são ocupados. Porém, nossos horários parecem programados para que nunca nos encontremos. Eu devo ter visto quatro moradores. O resto são fantásticos. Rosnamos um cumprimento e fica sempre por aí. Certa vez eu topei com um vizinho na garagem. Nos cumprimentamos, seguindo caminhos opostos. E ele me chamou. Tem baratas no seu apartamento? Perdão? É, aquelas baratinhas de mato, sabe? Tem muitas. Eu nunca encontrei, mas as flumigas eu já chamo pelos nomes. Então, ele engoliu o orgulho hétero e falou contra todos os estereótipos masculinos possíveis. Eu enfrentaria as flumigas, sério. Mas eu tenho medo de baratas. Eu ri da sinceridade dolorosa em seus olhos e nos despedimos. Eu me apego a coisas tão pequenas para criar uma curiosidade platônica na minha cabeça. Veja bem. Essa fragilidade que ele demonstrou de forma tão corriqueira me serviu para que, daquele momento em diante, eu torcesse para esbarrarmos caminhos de novo. E aconteceu. Algumas vezes voltamos no tópico do inseto, outras em algum inconveniente do prédio. Uma frase ou duas jogadas em movimento de cada lado. Nada demais. Ontem, eu desci para esperar a entrega do meu jantar e encontrei o senhor guardando caixas de livros no porta-malas do carro. Precisa de ajuda? Eu ofereci. Não precisa, obrigada. O meu filho está me ajudando. Você deve conhecer ele. É o Murilo. Perdão, eu não conheço ninguém no prédio. Falei lindo para disfarçar o teor antipático da frase. Você é nova aqui? Não, eu me mudei em 2017. Ele também faz três anos e meio que mora aqui. Então ele me falou do filho, que curso de economia, está no mesmo ano que eu e agora está de mudança para Itália. Entre uma nova informação e outra, ele descia com uma caixa de livros. O jantar chegou e, para minha surpresa, a última leva foi trazida pelo próprio Murilo. Que, por um acaso, era o rapaz das baratas. Ele passou por mim com uma boa noite trivial. Respondi sem diminuir o passo. Cheguei ao meu apartamento e senti uma tristeza verdadeira pela sua mudança. Não por ele em si. Eu percebi alguns momentos depois de reflexão. Mas, por já fazer três anos e meio que eu espero esbarrar com ele na garagem e ter um assunto melhor do que em sério. Todo esse tempo esperando um sinal do universo que me dissesse se eu deveria ou não puxar o assunto. E, ao mesmo tempo, esperando que ele perguntasse sobre alguma outra praga que poderia estar enfechando a minha frase. Em 35 minutos de conversa com seu pai, Foi um dia difícil pro empregador. Eu soube mais sobre ele do que em três anos e meio. Eu fiquei remoendo essa minha passividade enquanto sentia a energia vibracional de júbilo do universo me dando uma lição. O tempo perdido não valoriza o pouco investimento. E o investimento bem feito poupa a perda do tempo. O tempo perdido não vai permitir que eu espere e